Nós, quando estudamos teologia, nós pensamos sempre que um tema tem um primeiro desenvolvimento, algo que nós podemos comparar com uma semente, até o momento em que isso vai ganhando corpo e se torna no final uma grande árvore, uma árvore com todos os detalhes mostrados pelas escrituras. A revelação de Deus é progressiva. Então, quando nós olhamos para o casamento de Adão e Eva, ele é a primeira semente de todos os casamentos que Deus vai mostrar, às vezes demonstrando que está certo, às vezes demonstrando que está errado, e a Bíblia termina em Apocalipse 21 e 22 com um grande casamento, que é o de Cristo com a noiva. No início, o casamento de um homem e de uma mulher, Adão e Eva, mas, no final, o casamento de Cristo com a igreja inteira dele. Então, hoje nós vamos aprender essa ideia de como as escrituras caminham progressivamente, cada pouco colocando um detalhe a mais sobre um tema. Eu vou trabalhar principalmente com esse tema do sacrifício, da ideia do cordeiro, que é oferecido de maneira substitutiva para o pecador. Então, eu coloco como título aqui, o Cordeiro de Deus, lendo a Bíblia como uma história em progresso. E a Bíblia é justamente uma história em progresso. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, tem uma história sendo contada. Só que essa história tem vários temas, essa história tem várias cenas, e nós precisamos aprender a olhar nisso, para que tanto possamos comunicar melhor o Evangelho, como aprender melhor, aproveitar melhor a leitura da Bíblia, como também entender que a nossa fé é totalmente enraizada na história. Nossa fé não é um mantra, nós ficamos repetindo constantemente, achando que isso vai entrar de alguma forma em nossa mente, em nosso coração, mas a nossa fé é totalmente enraizada com fatos históricos, com desenvolvimentos, com a palavra de Deus sendo revelada a cada instante da história. Quando nós olhamos para isso, nós enxergamos a singularidade da fé cristã, porque enquanto as outras religiões apresentam deuses ou deus distante, o nosso Deus é um próspero, nosso Deus se revela. Enquanto as outras religiões apresentam deuses que não se relacionam, a nossa escritura diz que o nosso Deus fala. E é o que fala, o que ele fala, que move a história. E é o que ele fala, que move a história.